O suspeito já tem passagens por tráfico de drogas, furto e receptação. Desta vez, ele foi preso novamente com 200 quilos de maconha prensada. A apreensão só aconteceu depois que policiais do Tático de Aparecida receberam uma denúncia anônima. As informações levaram os militares até o bairro Ilda, onde eles encontraram o traficante. Tivemos que deslocar até esse bairro, fazer esse patrulhamento lá e no momento da abordagem, tentou evadir da equipe, a equipe foi atrás e logrou isso na abordagem. Na casa de Victor Ferreira do Santo Sobrinho, foram encontradas as embalagens de maconha prontas para venda. O guarda-roupas do quarto era usado para guardar a droga. A polícia quer descobrir agora como Victor Ferreira conseguiu essa grande quantidade de maconha. A suspeita é que a droga tenha vindo do Paraguai. De acordo com o que foi levantado até o momento, o suspeito seria um distribuidor para pequenos traficantes daqui de Aparecida de Goiânia. O tenente destacou a importância das denúncias anônimas no combate à criminalidade. É uma ferramenta de suma importância para a polícia militar, ajuda muito. Sem o disco de denúncia, com certeza seria muito difícil fazer essa apreensão.